Criar um senso único de cultura é um desafio para as grandes organizações, especialmente as que têm uma capilaridade geográfica grande, como o caso da Croton. Na Croton, o que a gente fez foi estabelecer um modelo de gestão muito claro, que é o SGK, o Sistema de Gerenciamento Croton. A gente tem hoje, desde o processo de desenvolvimento da estratégia, através da missão, visão e valores, passando pela construção do mapa estratégico, e fóruns de governança e fóruns de decisão muito bem estruturados dentro da companhia. Por exemplo, nós acompanhamos os 401 projetos da companhia, através de uma metodologia muito robusta de gestão, e acompanhado por comitês de projetos, são nove comitês de projetos na organização. Além disso, nós temos os comitês estratégicos da companhia, são 13 comitês estratégicos, onde todas as decisões relevantes da organização, estratégicas ou táticas, são tomadas. É um processo decisório muito mais difícil, porque ele envolve muito mais gente. Por exemplo, todos os investimentos com valores superiores a um milhão de reais na organização, que são praticamente todos, não são tomados entre um diretor e o CEO. São tomados por um comitê composto por mais de 11 pessoas, de oito áreas diferentes. Então, é um processo que leva muito mais tempo para a tomada de decisão, mas ele é realmente participativo. Quando as pessoas participam da tomada de decisão, elas assimilam muito mais a cultura organizacional.